Oi manas e mans, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do dia de hoje. Podem ver, make of a e cabelo não feito, porque vamos aqui testar um produto. Eu acho que este produto é o produto que me vai salvar nos meus day after, sem dúvida. Portanto, bora lá experimentar este produto. Bem, eu já me falei desta loja, ok? No vlog passado, portanto, vou deixar aqui cartões alvores, ok? Para irem ver, é o Mundo Charme, ok? Fica em Benfica, ok? E o produto que ademina. O meu recomendou, pera day after, porque eu falei dos meus day after, ok? Esta marca que eu ainda não conhecia, Barro Minas. Ela lá tem muitas marcas brasileiras, porque ela também é brasileira e tudo mais. Mas é o umidificador de cachos. Isto tem, eu vou falar de PHE 4,5, acho que normalmente, pronto, está tudo bem, ok? É para todos os tipos de caracóis e serve para hidratação e definição nos caracóis. Ou seja, está a defini-los, mas também está a hidratá-los. Então, esta marca aqui, eu não a conheci, eu nunca tinha visto, ok? No outro senhor, nunca tinha visto. O produto é então este assim, ele é em gel, ok? E isto era uma questão muito séria, porque quando eu fui lá, que é o senhor, ele só tem produtos em gel e também não me preocupou lá muito bem, porque também se calhar é homem e não percebe. Ok? Então, eu lá disse. Ah, mas você não tem nada a ouvir? Eu disse. Não, tenho aqui este assim em gel, este eu recomendo muito para si, ou seja, o tipo de cabelo. E é só eu vou na mão mostrar. Eu, literalmente, estive a ver vídeos no YouTube também, para me preparar bem para este vídeo, ok? E vou então experimentar. Ele está, tipo, fechado de novo e não me foi nada a ver. Está até este terça-feira ou quarta, a vossa espera, ok? Na semana passada. E, literalmente, os meus cachos, eu fiz o cabelo ontem, ok? Mas eles normalmente nunca se aguentam, ok? Nunca se aguentam. Portanto, agora vamos saber porque é que as gurus lá do Brasil aguentam o cabelo, ok? Literalmente, o que eu vi, isto vai ser o que eu vi e depois há um outro vídeo que também tem dúvida a recriar de uma youtuber brasileira que eu sei e gosto muito, que é a Juliana, Juliana Luiz, não sei se não erro, ok? Mas pronto, vamos lá testar o produto. Eu tenho, mais ou menos, o cabelo dividido. Nem um, literalmente. Eu só vou, eu vou utilizar o meu, também é de lá, é de lá, da marca, ok? Esta é da Bio Extratos. Eu nunca tinha ouvido marcas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Ok? Isto é um protetor de calor porque foi um especial do difusor, obviamente. Portanto, eu vou aqui misturar, ok? E o ponto de fazer vai ser disparar, tipo, a mão e depois aplicar em todo o cabelo. Para ser da forma mais fácil, ok? Ela é assim. Acho que vocês não estão a ver. Pronto, tenho aqui alguma quantidade. Isto parece-me pela mão. Agora estou a aplicar em todo o cabelo, porque pronto. Pode ser necessário. Vou deixar o seu cabelo, vou deitar mais um bocadinho. Eu só não estou, tipo, a desesperar porque quando estou com este crop top, tenho, tipo, muito medo que isto fique. Ou não, pois, é tão bom. Tenho agora aqui o cabelo, ok? E aqui tenho o presunto. Que vai ser aberto. Agora vejo. Eu, tipo, eu se calhar desta vez vou fazer, tipo, metade metade, ok? E depois vou trazer o outro vídeo da Juliana. É o que ela faz, ok? Aí, tipo, faço, tipo, pequeninhos porcadinhos, mexo por mexo, ok? Mas pronto. Eu não vou querer pôr muito, ok? Puso esta quantidade, assim, na minha mão. Cheira bem e é, não é, tipo, assim, creme, cremoso, mas também, tipo, desliza, ok? Que não é totalmente sólido, ok? E pronto. Vamos aplicar. E, tipo, quando vamos aplicando, vamos disparando já as mechas. Ok? Foi isto que ela também disse lá. Portanto, vamos sempre aplicar uma bela no outro lado, porque só disto. Parece que eu tenho pouco cabelo. Mas eu não sei lá que tenho... Não, não. Eu tenho pouco cabelo. É só. Só que o meu cabelo é muito novo. Não, aquilo ganha muito. Parece que parece que eu tenho muito cabelo. Mas vou voltar a aplicar. E este, também, tipo, dá para modular, assim, quando vocês querem fazer, ok? Obviamente, eu não vou pôr aqui os dedos, porque eu sei que isto tem um escadinho, ok? Mas vamos ver, tipo, fazendo isto assim, o que é que isto dá, tipo, se dá para aumentar, tipo, no penteado, no cabelo, ok? Eu acho que este lado está feito. Está para ver que ele já está assim mais comprido. Em comparação com este. Estou assim mais considerado. E agora venho, então, fazer o lado esquerdo. Vou fazer como me fiz, aplicar uns bocadinhos. Honestamente, eu sou convicta de que isto vai funcionar, mas não, tipo, só nesta forma. Estão a ver, se calhar com as técnicas que eu vi no vídeo da Julia, da Juliana, ou whatever. Não lembro bem do nome dela. Estou, tipo, sempre tentando separar. Eu acho que isto vai dar resultado para agora, ok? Mas não está a seguir bem aquilo que eu vi. E aquilo que eu vi, também, é que elas não estavam assim. Posso sempre fazer, mas, de primeira vista, que em prova não se aplicava. Mas, o que eu vou fazer agora é passar o difusor. Temos, então, aqui o meu difusor. Vocês já o conhecem, ok? Tenho vídeo aqui, portanto, também vou pôr aqui nos cartões para que vocês verem. E vou passar os... É como se se fosse o cabelo mesmo. Vou passar o jato mais forte e depois o jato mais frio e depois volto aqui a falar. Pronto. Já está. Eu não consigo. Tipo, foi grande coisa. Mas, tipo, parece que está minimamente, tipo, fermentável por um dia. Então, a ver, obviamente, podia estar melhor. Como eu vi a Juliana a fazer. Eu acho que é Juliana. Juliana Luiz. Ok? Sigo-me amando porque ela é super bacana a fazer. E eu realmente, pois, venho a trazer um vídeo. A única coisa que vou fazer é finalizar aqui o meu logo. Ok? Finalizo sempre após chegar o meu cabelo. Eu não vou avaliando já o produto porque eu sempre preciso ter mais feedback. Ok? Para frusar. Ok? Mas sim. Eu acho que o menino era para subir. Acho que o cabelo não está assim tão mal. Portanto, acho que podemos dizer aquilo de que funciona. Ok? Que dá algum aspecto descente. Como se tivesse sido lavado. Ok? Mas, comensão, não me dá para ver que não. Porque não dá para ver-se que há algumas falhas. Ok? Notas do cabelo está todo pegado. Ok? Mas isso foi, tipo, só para esquentar o produto. Ok? Só para também vos dar um contexto. Para me ajudar a fazer mexa a mexa. Uma coisa é mexa a mexa. Outra coisa é estar a fazer assim o cabelo todo. Portanto, o cabelo todo não. Ok? Mas, enfim. Eu espero que tenham mostrado este vídeo. Eu vou continuar a testar aqui o produto. Que tem as mãos agora todas grudosas. Tem que levar isto também. Ok? Mas depois é este um umidificador de cachos. Depois é este. Vou mostrar ali algum site aqui. E vou colocar aqui na descrição. Posso dizer que, pronto, funciona minimamente. Mas vou testar da outra forma. Porque eu acho que a outra forma é que vai estar realmente. Ok? Porque isto aqui, por não ter dito... Pá! Imagina-me agora já estão fazendo várias penteadas assim. Mas eu sinto que aqui, por exemplo, este tóxico também. Ok? Portanto, é questão de também sempre ir tentando e ir continuando a fazer. Até chegar lá. Porque eu também, quando comecei a fazer o meu cabelo, não sabia o que estava a fazer. Não sabia o que produto. Não sabia o que produto. Não sabia de se fazer. Mas acho que sim. Que dá um aspecto minimamente bom. Ok? Portanto, por agora é um 4 e meio para 5. Ok? Mas vou continuar a testar. Ok? Para vocês. Ok? Portanto, esta terça, esta quinta e sábado. Estão chegando ao vídeo. Estão sempre testando. Ok? Vocês sabem que vou testando. Também vou-vos... Também os logos. Vou-vos falando disto nestes dias. Ok? Portanto, vocês já sabem. É mesmo verem este vídeo. Ok? Não se esqueçam de subscrever aqui em baixo. Não queria estar a terminar ali assim muito rapidamente. Ok? Mas a câmera ficou sem matéria. Ok? Mas acho que deu para perceber o que é que eu tive a fazer. Ok? Se ainda me estão a ver ali a parte de trás. Não está assim tão, tão bem. Mas aqui a parte da frente. Ou seja, também. E mesmo para fazer penteados. Porque acho que vai-se a fazer mesmo muito bem este produto. Mas vou testar de outra forma. Posta de outra forma. É a forma mais certa de fazer. Não é só para testar de produtos. E mais nada. Ok? Mas espero que tenham gostado muito deste vídeo. Se gostam deste tipo de review de produtos de cabelo. Não se esqueçam de deixar mesmo aqui o like aqui em baixo. Ok? Isso é mesmo muito importante. Subscreverem o canal também. Para presenciarem aqui a família. Ok? Assim que subscreverem o canal. Não se esqueçam de ativar o sininho das informações para não perder nenhum vídeo. Isso também é mesmo muito importante. Comentarem aqui para vocês que gostariam que eu testasse aqui para o cabelo. Ok? Há muitas coisas que eu gostava de testar. E que vou sem dúvida de testar. Eu quando perguntei à sobra. Perguntei em vez de ser assim. Em... Assim... Em... Creme. Se havia liquido ou isso que não. Mas que iria receber. Mas... Vou receber. Também vou querer testar. Muito. Ok? E também não se esqueçam de me seguir pelas minhas redes sociais. Tantas pessoas como as profissionais. Um grande beijinho. E vejo-vos no próximo vídeo. Beijos. Tchau.